...transmitido também aqui no Porto Canal. Antes mesmo há essa análise, pré-análise também, ao Clássico da Manhã, o jogo agendado para às 6 da tarde no Estádio do Dragão do Futebol Clube do Porto com o Benfica. É assim que chegamos ao fim desta emissão de Hockey Patins, transmissão do Porto Canal. Empata 1 na Liga Europeia do Futebol Clube do Porto na recepção ao Merrinhac. Obrigado por ter estado desse lado. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto